O Clássico que tem 77 anos, desde 36, e essa jogada ele tá dando o pênalti, a saída do Rogério em cima do Pato, ele tá dando a penalidade máxima. Passe errado do Tolói, quer dizer, passe errado, o passe público, quando o Rogério foi, o Pato toca na bola, e o Rogério acerta o Pato. Fala, Leonardo Garcia, fala. Não é uma jogada perigosa, não é uma jogada perigosa, e o Rogério também ia chutar, ia chutar o ar, ia chutar o vento, o Pato, o Rogério acaba chutando o Pato, mas por mim não houve falta, eu sinceramente não marcaria esse tipo de penalidade. Por quê? Não há uma infração faltosa do jogador do Corinthians, simplesmente foi um pouco mais rápido, e acaba o Rogério chutando a parte da sola da chuteira do jogador. Sim, aqui há o choque, não há dúvida, o Rogério chuta a sola, essa é a reclamação dos jogadores do Corinthians, do São Paulo, é só lembrar que esse chute já se dá depois do toque de bola. Pra você, não há jogo perigoso do Pato, o Pato toma a bola normalmente, e como o Rogério já tava no embalo pra chutar, não tinha como frear, você não daria nem... É difícil da questão, e outra coisa também, se deu cartão pro Rogério tem que ser vermelho, se marcou a penalidade não tem outra opção, aí a situação clara e manifesta de gol, ou expulsa, ou então não dá cartão nenhum. Pato na bola, autorizado, pé direito, bateu, gol! Alexandre Pato, gol do Corinthians! Ele bateu firme, bateu bem, o Rogério caiu pro lado esquerdo, já percebeu que o lado escolhido foi o errado, bola pro fundo no gol, Alexandre Pato, camisa 7, é o terceiro gol do Pato no campeonato paulista, o Corinthians vira o jogo.